Olha, a Polícia Civil está investigando um atentado ocorrido na noite de ontem em São Bento, no Sertão. Eita, São Bento perigoso. Meu Jesus, o que é que está acontecendo com nós a São Bento? Câmaras de um circuito registraram o momento em que uma dupla atira contra a casa de um comerciante. Ô Rafael, está aqui ao vivo, meu irmão, depois da campanha, parece que São Bento, não sei não, o negócio lá. Deus tenha misericórdia no povo são-bentense, viu? Boa noite. Jesus! Muito boa noite, Fábio, a você, a todo mundo que está aqui com a gente. Pois é, São Bento realmente estampando o noticiário policial nos últimos dias. Uma cidade tão potente na sua economia, de gente tão trabalhadora, mas, infelizmente, vivendo uma fase de bastante violência e que a gente aqui segue acompanhando, esperando que a situação se tranquilize. Dessa vez, a ação mais recente aconteceu por volta das seis e meia da noite de ontem. Foi a ação de dois homens e uma moto. Eles chegam em frente a uma casa e disparam várias vezes. Cada um deles com um revólver. Apontam para o portão da casa e efetua os disparos. Por sorte, ninguém ficou ferido. O que estaria por trás dessa tentativa de um atentado? O que teria motivado esses homens? Um alerta, um sinal para alguém, uma resposta ou um tipo de alerta ou ameaça? Isso está sendo investigado pela Polícia Civil. O delegado Anderson Fontes, da região, não deu muitos detalhes sobre a investigação. A vítima disse que não teria motivação ou inimigos e a situação é que assusta. Imagine você ter sua casa, alvo de uma ação criminosa como essa, disparos efetuados, sem nenhum tipo de constrangimento ou temor por parte dos atiradores, porque eles efetam os disparos, atiram, afazem a ele, todo o fundulso e depois saem, normalmente, numa motocicleta. O caso está em investigação, a Polícia Civil está trabalhando sigilosamente para não atrapalhar, por causa das câmeras de circuito. Já há uma possível identificação dos dois envolvidos, mas as pessoas que moram nessa região, que fica no centro da cidade, estão atormentadas, estão preocupadas com o cenário de violência constante que vem atingindo, que vem fazendo as pessoas viverem com medo, com temor de sair na porta de casa, devido a tantos casos nos últimos dias na cidade de São Bento, no Alto Sertão Paraibano. Agora, a investigação segue, as imagens estão aí mostrando que os criminosos não estão temendo mais câmeras de segurança, blus do dia ou rua movimentada, cheia, vazia. Estão agindo como querem e deixando aí as marcas de violência atormentando mesmo as pessoas. A gente espera que em breve sejam identificados, porque se foram até lá para atirar, certamente algum recado queriam passar, viu, Fábio? Tá, Rafael? Obrigado pelas informações. Vou repetir, Deus abençoe São Bento, viu? Deus abençoe São Bento.